Além de colocar os Estados Unidos na dianteira na corrida para a Lua, a missão Apollo 8 ganhou o tempo necessário para que o primeiro módulo lunar destinado a voar com tripulação ficasse pronto. Seguindo o planejamento da NASA, esse primeiro teste deveria acontecer com a missão tipo D, em órbita terrestre baixa, e assim nasceu a Apollo 9, fazendo o que originalmente a 8 deveria ter feito. O plano era ter lançado a missão em 28 de fevereiro de 1969, mas os três tripulantes escalados, o comandante James McDevitt, o piloto do módulo de comando David Scott e o piloto do módulo lunar Rust Schweikert pegaram um resfriado. Como eles seriam bastante exigidos durante os 10 dias de missão, a NASA optou por adiar o voo em 4 dias, até que todos estivessem recuperados. A decolagem do Saturn V, então, ocorreu às 11 horas da Flórida, no dia 3 de março. Era o tipo de adiamento que só um voo em órbita terrestre poderia sofrer. Numa futura viagem à Lua, tudo era sincronizado para que os astronautas encontrassem o lugar de pouso correto no nível de iluminação solar exato, para que tudo corresse bem. Diversos procedimentos seriam conduzidos aqui pela primeira vez. Além de promoverem vários testes do motor do módulo de comando e serviço, os astronautas fizeram a primeira extração do módulo lunar, que subia ao espaço preso ao terceiro estágio do Saturn V. Sem essa manobra, seria impossível pousar na Lua. Cabia a Scott pilotar o módulo de comando. Uma vez acopladas, as duas espaçonaves permaneceram em órbita baixa, enquanto o terceiro estágio do Saturn V era disparado para, solitário, assumir uma órbita ao redor do Sol. Numa missão à Lua para valer, primeiro o terceiro estágio seria disparado, para colocar ambas as espaçonaves a caminho da Lua. E só após a injeção translunar, os astronautas conduziriam a extração do módulo lunar, e o estágio do foguete seria descartado. Diversos testes de propulsão com as duas naves conectadas foram conduzidos, e no terceiro dia de voo, o plano era que MacDivitt e Schweikert se transferissem para o módulo lunar para pilotá-lo pela primeira vez. Surgiu com essa missão a tradição de dar nomes diferentes a cada uma das naves. Quando estavam acopladas, as duas eram apenas Apolo 9. Contudo, separados, o módulo de comando e serviço se tornava Gumdrop, e o módulo lunar virava o Spider. Só que as coisas começaram a se complicar quando Schweikert começou a passar mal para valer, em jogo espacial dos brabos. Ele vomitou duas vezes, uma a bordo do Gumdrop, outra no Spider. E o comandante MacDivitt chegou a solicitar um canal privado com os médicos em Houston para saber o que fazer. Mas apesar do duro processo de adaptação, eles conseguiram iniciar os testes do módulo lunar e chegaram a disparar seu motor de descida, ainda acoplado ao módulo de comando e serviço. No quarto dia, Schweikert fez uma caminhada espacial, usando o traje desenvolvido para as futuras caminhadas lunares, num teste de transferência de tripulação de emergência, a ser feito pelo lado de fora do veículo. Em circunstâncias normais, o método não deveria ser utilizado, mas era uma das muitas contingências para as quais os responsáveis pelo programa queriam estar preparados para lidar. No quinto dia, o Spider se separou do Gumdrop, e os astronautas realizaram os testes mais críticos para a missão, voo solo e a futura reunião das duas naves, tentando simular com tanta fidelidade quanto possível como esse procedimento se daria em órbita lunar. Deu tudo certo, e o único sistema que não pôde ser completamente testado foi o radar de pouso, já que ele não funcionaria à distância em que o módulo lunar orbitava a Terra. Nos dias subsequentes, o teste se tornou basicamente de resistência, verificar o desempenho do módulo de comando e serviço durante todo o período em que ele seria exigido numa missão de pouso lunar. A cápsula retornou à Terra em 13 de março, abrindo o caminho para o último ensaio antes das primeiras pegadas humanas na Lua. Ou será que a Apollo 10 já poderia realizar o primeiro pouso? A dúvida bateu entre os gerentes do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.